Olho para o céu Tantas estrelas dizendo da imensidão Do universo nós A força desse amor nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente eu amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Na noite do sertão Eu me coloco em tuas mãos 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 Amém. Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Olho para o céu Tantas estrelas dizendo Da imensidão do universo em nós A força desse amor nos invadiu Então Veio a certeza de amar Você Música 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 Música